Olá gente, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Xongani, este é o meu canal E hoje a gente vai fazer mais um vídeo de Xongani Responde Também gosto muito de fazer esse quadro que é uma forma da gente se aproximar E de vocês decidirem um conteúdo desse vídeo Geralmente eu gosto de fazê-lo quando a gente bate alguma meta Recentemente a gente bateu 15 mil Na verdade agora a gente já tá chegando a 17, mas nunca é tarde para se comemorar E também acho muito divertido porque todo mundo guarda uma curiosidadezinha de alguém E não seria legal se a gente pudesse perguntar para todas as pessoas que a gente tem vontade? Pois é, neste canal você pode perguntar tudo Mas como vocês são o que? Maravilhosos Vocês mandaram perguntas maravilhosas que eu vou responder agora Temos muitas perguntas no Instagram, por sinal o Instagram é uma rede social que anda bombando aqui Na Ana Paula Xongani, então se você não me segue no Instagram, segue aí E aproveita e segue também o Instagram da minha marca, que é o arroba Xongani, certo? Primeira pergunta é da M.A. Eduarda E ela pergunta Ana, é ruim trabalhar com sua família? Beijo, sua filha é muito fofa Obrigada Sim gente, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim Também tem um lado ruimzinho assim de trabalhar com a minha família Eu acho que uma das coisas mais difíceis é separar o horário do trabalho Mesmo que minha mãe seja minha sócia, que meu pai trabalhe com a gente Que eu continue tendo mãe e pai, sabe? Também tem alguns domingos que, por exemplo, eu passei de segunda a sábado com os meus pais E aí chega domingo, eu não tô com saudade deles, sabe? Oi Ana, você pensa em tirar os dreads algum dia? Penso Penso sempre Já pensei mais Nesse momento eu ando pensando menos Porque agora eu resolvi explorar esse dread Há um tempo atrás, num outro vídeo, eu estava com o cabelo trançado Eu tô pensando agora em fazer umas novas coisas Uns penteados diferentes Então, ultimamente eu não ando pensando em tirar os dreads Mas eu confesso que às vezes eu vejo alguma foto minha do passado Tenho sim saudade do meu cabelo black E também tenho muita curiosidade de me ver careca Então tem hora que bate aquela vontade de tirar o dreads sim Carla Carolina 25 pergunta Como que o seu companheiro reage ao seu sucesso? Ah, gostei dessa pergunta Meu companheiro, ele reage super bem ao meu sucesso Até porque a gente tá bastante tempo juntos Então o que a gente pode chamar de sucesso foi uma construção E aí, quando se trata de família, essa construção é coletiva Tem uma outra coisa que eu acho que facilita É que eu não faço sucesso sozinha Ele também faz sucesso nas coisas dele Às vezes eu estou admirando também o sucesso dele E como o sucesso é relativo Pra ele o sucesso são outras coisas É passar na prova do doutorado Ou concluir o mestrado Ou dar aula numa universidade Ou ser convidado pra escrever um livro, um artigo Pra ele, esse é o sucesso E toda vez que a gente comemora o sucesso do outro Tanto ele como eu No fundo a gente fala Uhum, eu tenho uma participação nisso Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês Quem acompanha o crescimento desse canal Que chega... Na Paula, você viu que teve um comentário muito legal? Nossa, o canal cresceu bastante essa semana É o Rogério Acompanha mais do que eu Eu fico sabendo depois dele Porque ele já viu lá no canal E também ele compartilha todos os vídeos E sempre com a mesma descrição Um coraçãozinho Priscila Diário Priscila Maravilhosa Sempre participa aqui do canal Pergunta Ana, no vídeo sobre barbas negras Você disse que já enfrentou altos filhos na África do Sul Que já visitou alguns países da África Pode falar mais sobre isso? Beijos, amo o canal Mulher, eu que amo a sua participação Muito obrigada pela pergunta Sim, gente Eu já fui pro continente africano Algumas vezes E eu conheço alguns países ali Da pontinha da África Vamos ver se temos uma África aqui em casa Aqui, ó Tanã Essa é a minha África Eu conheço essa parte aqui debaixo da África Já fui pra África do Sul Lá na África do Sul Eu já fui pra Suazilândia Que é dentro da África do Sul E também conheço esse mapinha branco Que aparece aqui Que é Moçambique Moçambique eu conheço um pouquinho mais E aqui eu tenho um mapinha de Moçambique É outra caixinha Eu já andei de Maputo até a Beira Que é mais ou menos o centro do país E a próxima vez que eu for eu quero subir pra essa parte aqui E também eu já dei uma volta na Etiópia Que fica mais ou menos aqui Eu acho, pode ser que eu esteja errando Mas fica mais ou menos aqui Quero conhecer muito, muito mais E quem sabe Com o crescimento desse canal A gente não vá juntos Para Moçambique Ou para algum outro país africano Eu ia adorar O que vocês acham? Então aproveitando em sejo Se inscreva nesse canal E se você já é inscrita Traz mais um amigo ou mais uma amiga, beleza? A pergunta é da Fefe Lima E ela pergunta Seu marido é africano? De que país? Como se conheceram? Como se relacionar com o africano? Como lidar com as diferenças religiosas barra culturais? Sim, ele é africano Ele é de Moçambique Nós nos conhecemos aqui no Brasil Numa festa Numa cidade do interior Em Budazares E nos apaixonamos E assim começou a nossa história Mulher, se relacionar com um africano É se relacionar com as diferenças Assim como se relacionar com um brasileiro Diferente de você Ou um estrangeiro De qualquer outra parte do mundo Que seja diferente de você E aí, se você parar pra pensar Todas as pessoas são diferentes de você Além de você mesma, não é mesmo? Precisa de rolar uns diálogos E eu sou boa de diálogo Eu sou boa de dar uma conversada Eu sou boa de uma DR básica Mas eu acho que dentro de uma relação Por mais que a gente seja influenciado por uma cultura O que vale são as negociações individuais O que cada um tá disposto a ceder individualmente Pra aquela relação, sabe? Então eu acho que as diferenças culturais Elas foram negociadas Como as diferenças de gênero Ou como as diferenças de idade Por exemplo Então as diferenças de cultura Foram negociadas No mesmo lugar Das outras diferenças mil Que a gente tem Brian London Rainha Ah, começou bem Brian Foi demorado o processo de autoaceitação Da sua beleza estética? Fala mais um pouco desse caminho todo Até tu gostar da tua imagem Que tu vê hoje no espelho Observação Faz um vídeo com teu pai Com tua filha Não foi difícil Eu vou fazer um vídeo aqui pro canal Pra você Pra dizer Que tá sendo mais difícil agora E aí é muito louco Mas dá uma segurada aí no canal Se inscreva pra receber esse vídeo aí Mas não foi difícil não Eu cresci num lar de pais militantes Principalmente pelas questões raciais Eu nunca Eu não tive aquele meu Tornar-se negra Me descobrir negra Não, nada disso Tudo isso foi muito bem trabalhado Na minha infância Então eu tive a oportunidade De crescer nessa consciência Então meu processo de construção de autoestima Eu confesso pra você Que foi muito tranquilo Porque não foi feito por mim Foi proporcionado pelos meus pais Então foi muito tranquilo E aí você vai perguntar Tá, e hoje? Qual é a questão? Aí eu te conto em outro vídeo Quando meu marido e minha filha Farão um vídeo comigo Minha filha já fez vários Eu vou deixar alguns aqui Pra vocês assistirem Agora o meu marido Será complicado A gente tem um acordo pré-nupcial É uma brincadeira Ele não gosta De jeito nenhum De aparecer Mas bora Vamos perguntar pra ele Oi Lira Estão aqui ó Geral perguntando Quando você vai gravar um vídeo Aqui pro canal Sabe o que ele falou? Que vai gravar Quando a gente bater 100 mil Olha esse homem Então agora é Agora é meta de vida Aquela louca Beleza? Então beleza Rumo a 100 mil A partir de hoje Bateu a gente grava Pergunta da Bruna Regina 16 Você tem alguma religião? Manda um beijo Beijo Bruna Bruna Eu não tenho religião E eu me sinto muito à vontade De dizer isso E muito à vontade Mais à vontade ainda De não ter religião Você acha que a religião Pode ajudar ou não No empoderamento da mulher negra? E como? Acho que pode ajudar Eu acho que todo senso De comunidade Pode ajudar Encontrar conforto Amizade E tudo isso contribui Para a autoestima De qualquer pessoa E também para a autoestima Da mulher negra Tem muitas religiões Que também pautam Questões raciais Religiões de matriz africana Igrejas evangélicas Eu já fui em uma Que parecia aquelas norte-americanas Que tinham aqueles corais Sabe? E também foi muito legal E eu percebi Que era um lugar De muita autoestima negra Também tem Nas igrejas católicas As igrejas dos homens pretos Religiosidade católica Muito mescladas Às resistências negras Então todos esses exemplos Podem sim ser ambientes De construção de autoestima Dessas mulheres negras Acho que a religião Pode ter esse papel Gente, não deu para responder Todas as perguntas Porque o vídeo ficou gigantesco Tem mais de 50 minutos de vídeo Então algumas perguntas Eu vou cortar Mas todas as perguntas Serão respondidas agora Lá no meu stories Então se você tiver Mais alguma curiosidade Faz o seguinte Deixa aqui embaixo Nos comentários Eu vou responder hoje No dia da publicação Deste vídeo Lá no stories Do meu Instagram Ana Paula Shongani Respondendo as perguntas Que não entraram no vídeo E respondendo as novas perguntas Pode deixar aqui embaixo Depois corre lá no stories Para ver, tá bom? Todas as perguntas Serão respondidas Que é uma forma De eu agradecer Todas as perguntas Que foram enviadas Certo? Um beijo Até o próximo vídeo Muito obrigada Pelas perguntas Tá vendo essa bolinha aqui É para você se inscrever no canal E tá vendo essa playlist aqui São dos outros Ana Paula Shongani Espero que vocês tenham gostado Eu quero muito o comentário De vocês aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau